As 30 instituições, 3 escolas família agrícolas e 27 entidades filantrópicas que atuam na área do ensino especial vão receber uma verba de 100 mil reais para ser utilizada em obras de reforma ou ampliação, manutenção ou revitalização dos prédios. Essa é a segunda vez que o governo do estado destina recursos para as instituições conveniadas. Isso só foi possível graças a uma mudança na legislação, explica a secretária de Estado de Educação, Fátima Gavioli. Nós não podemos dar tratamento diferenciado para a nossa rede em relação à rede conveniada APAI. Então, a partir de agora, o governo aprovou na Assembleia a lei que os repasses do pró-escola, que antes eram feitos somente para a escola regular nossa, estadual, também poderão agora ser feitos para as APAIs. Os repasses são anuais e o primeiro deles foi feito em junho de 2021, no montante de 296 mil reais. O Ezio é diretor da Escola Família Agrícola de Horizona, que atende 94 estudantes e já sabe para onde vão destinar o recurso. A nossa escola é uma escola comunitária. Então, muito dos prédios, da construção, foi feita em regime de mutirão, com as famílias e já estão muito velhos, precisando de reforma. Então, uma que vai acontecer para a gente lá é a melhoria desses prédios. O que é prioridade para nós agora é a reforma do refeitório. 15 unidades da APAIs no Estado também serão beneficiadas com o programa. A presidente da Federação das APAIs do Estado de Goiás, Carmen Marise Lima, falou sobre a importância da parceria. Nós fizemos um levantamento em todas essas 15 APAIs. São, assim, variados, né? Tem escolas que precisam de reformar banheiros, salas de aula, telhado. Então, é variado as necessidades das escolas. Tem escolas que precisam de reformar banheiros, salas de aula, telhado.